A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Bela Cor Tamanhos Especiais A Bela Cor é uma loja de roupas femininas de alta qualidade e especializada em tamanhos especiais Loja 1 em Santa Bárbara do Oeste Rua Santa Bárbara, 650 no centro WhatsApp, 19 98720 8699 Loja 2 em Limeira, Rua Barão de Campinas, 541 no centro WhatsApp, 19 98720 8704 A Bela Cor envia para todo o Brasil Bela Cor Tamanhos Especiais Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Maravilha, meu garoto! Hoje, Rogério, vou fazer aqui um trecho da oração, da couraça de São Patrício, tá bom? Não dá para a gente fazer tudo, amados, porque o nosso tempo é limitado, tá bom? Levanto-me nesse dia pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me nesse dia, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Proclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace o meu corpo e a minha alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo guarda-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Que maravilha. Rogério, sabadão, não é? Sabadão, coisa boa. E o nosso horário de missa, né? Tem missa na Casa de Maria, tem missa nas comunidades. Vamos lá, Rogério, tudo explicadinho, porque é vários horários, Rogério. Verdade, padre. São vários os horários, então é só você escolher o horário que fica melhor para você e vem participar da Santa Missa. O que não pode é ficar de fora, é não participar da Santa Missa no final de semana. Hoje nós temos missa na Casa de Maria às 18 horas e na comunidade Nossa Senhora de Fátima às 19 horas e 30 minutos. Amanhã são três missas na Casa de Maria. Sete e meia da manhã, nove e meia da manhã e 18 horas. E na comunidade Santo Expedito, no Vila Rica, a missa é às 19 horas e 30 minutos. Maravilha, coisa boa. Mas alguma coisa, Rogério, algum recado importante, não é? Lembrando que segunda-feira as confissões é na Casa de Maria. Mas também, Rogério, nós vamos mandar padres para a comunidade Nossa Senhora de Fátima. Você que é do Zabane, vai padres aí atender confissão, tá bom? E você que é do Vila Rica, da comunidade Santo Expedito, também vai padres para o Vila Rica na comunidade Santo Expedito. E também vai padres para a Casa de Maria. Rogério, explica isso. Explico, padre, explico tudo direitinho. Segunda-feira, a partir das 19 horas, as confissões comunitárias acontecem. Na Casa de Maria, vai ter padre lá atendendo a sua confissão. Aí vai ter padre também na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Parque Zabane. E também na comunidade Santo Expedito, no Vila Rica. Diferente da primeira vez que nós tivemos confissão esse ano lá na Casa de Maria, onde todos os padres estavam na Casa de Maria, dessa vez vai haver uma divisão. Ficam alguns padres na Casa de Maria, outros vão para a comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Parque Zabane, e outros vão para a comunidade Santo Expedito, no Vila Rica. Para facilitar, claro, a participação das pessoas que moram nessas outras comunidades, né? Que ficam um pouco mais distante da Casa de Maria. Tudo entendidinho? Muito bem explicadinho. Maravilha. Mais alguma coisa, Rogério, antes que eu peça a benção para a água? Olha, padre, só lembrar o pessoal que terça-feira, dia 5 de março, já vai ter inscrição para a castração de cães e gatas fêmeas a partir de seis meses. Vai ser na terça-feira, dia 5 de março, e também no dia 19 de março, as inscrições são feitas na Casa de Maria. A castração é gratuita e é uma parceria da Casa de Maria, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste e SOS Animais. Maiores informações, você dá uma ligadinha lá na Casa de Maria, 3629-1527. Muito bem. O Senhor Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, derrama, Senhor Jesus, sobre essa água, uma gotinha só do teu sangue, Jesus, para abençoar, santificar e exorcizar essa criatura água. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.